E aí, meu pessoal, mais um vídeo de pescaria. Essa semana é santa, semana da pescaria, né? Aí eu sequei o poço agora, quase todo. Botei esse cano grosso aqui, um cano de 75. Aí tá puxando muito a água. Vou trabalhar pra botar ele, pra puxar. Aqui tem que colar bem coladinho as emendas. Depois levanta ele, bota um tape lá embaixo. E enche o cano todinho. Que nem eu fiz com a mangueira. Ele enche, ele enche até aqui. Aí a gente baixa pra dentro d'água. A parte lá é mais longa. Daqui pra cá só é uma base de seis, pra lá é uns dez. Aí quando a gente tira o tape, aí a pressão da água puxa. E pega de lá, que lá é mais baixo. Aí lá volta, sobe e fica puxando. Tá cheio aqui, tá puxando água. Tá puxando aqui pra baixo, né? Vai levar daqui, ó. Eita. Muita água tá saindo agora. Percebi isso aí também. Não foi? Já tá ali, ó. Ele parou. Acho que já deu nível, não é? Vou comprar peixe, não foi, Willa? Vou pegar o peixe de comer. Parou, ficando grosso. Parou. Willa, Bero, vai ajudar, né, amor, agora, né? É, mas essa tá puxando ainda. É porque essa daqui é mais grosso, é muito alto ali também, né? Não, foi porque eu mexi ali, aí quando encaiquei na lama parece que prendeu um pouco, no fim daquela hora. Qualquer entradinha de água já para. É, aí ele deu uma parada. Mas a gente tá puxando e só tem só um palmo de água. Aí vai pra gente pescar tranquilo. Tudo mesmo. E o Machado vai chegar às minhas e minhas irmãs, vai cair aqui na lama, fazer a limpeza, né? E isso aqui continua. Hoje as irmãs do Barro vai entrar em ação aqui, já sabe. O quarteto. É. Vamos pra cá, Bero. Puxa pra cá. Delego. Oi. As irmãs do Barro Machado vai entrar em ação. O Machado vai ser uma festa aqui, viu? A Bero já vai com a rede. É isso aí. Vamos lá, Bero. Eu tô meio de uma arrastada, só carrega tudo, Bero. É, porque agora tá da parte minha. É. Eita, oi. Ó, Bero ali, ó. Já só fundou mesmo, ó. Olha aí, Bero. Eu quero não pisar em cima da casa. Maria, ali é lama, viu? Vou olhar pra nós. Tá vendo? Vem que o Padre falou que só tem um palmo de água. Ali é garfo da água. Aí depois tu sai pra fora, viu? Vem passar aí. Oi? Já tá. Tá na mão deira. Bate na mão deira pra ir. Só o café. Tá vendo? Pelo sombrio. Pera aí que vai onde vai. Olha, diga se conseguiu. Viu já tá fazendo ali. Vai pegar... Vai até aonde? Mais ou menos? Eu vou rolar quando chegar ali. É melhor, amor. Chega mais pra perto, não? Porque se não, vai pegar muito peixe de uma vez só agora. É. Vou passar por uma navela. Vou apertar uma paradinha aí. Eu já vou enrolar pra sair. Já tem muito peixe já. E aí é fundo, viu? Lê? É. É. É fundo, né, Beron? É muita lama. É. É. Agora tá rafando aí, viu? Agora tem a pesada aqui, viu? É. 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 13 ... É. 400 É. É. 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41. 70 e quanto deu aí? 72, tinha 100, 72, tinha 150, não era? 122. Corre ligeira agora, eu vou ficar aqui, viu? Se fosse para eu botar lá no poço, não era? Espera, viu? Eu vou ficar aqui, né? E esse daqui? Esse daí não. Está meio sofrido. Já fica. Olha as trairinhas, vai para onde? Sim, as trairinhas é bom e separa também num baldinho, né? Cadê o outro balde? Outro lance, agora está seco o poço, viu? Está bem pouquinho a água aqui. Estava com o dado para a certa, tem que encher o balde, tem que encher. Olha, esse aí é... É esse, o polgaço. É esse, o polgaço. Então é carreira, né? Vai. Agora é carreira, né? Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai ficar só olhando. Como ele vai lá? É, ele está sombrio. Ele despencou, Willian. Deixa eu ver uma voltada para trás. Esse negra gravou não, esse pangasso. Ele gravou. Fez a marrinha do mundo. Não era? Um pangasso corretudo. Olha ele ali, olha. Olha as carreiras dele, hein? Olha ele aqui, olha. Deixa eu ir por aqui, por baixo, né? Olha o cuca. Olha o cuca. Onde botar? Espera por ele. Espera por ele. O negócio só tranca aqui, Madri, que exalou tudo. Eu fiz certo, me segurei um pouquinho. Olha. Chega ali, bota um palo. Não, não. Não, não. Já está dentro da rede. Entendeu? Que legal. Que legal. Vai assim, hein? Chega ali. Agora, o que está aqui nessa barroca aqui? Tem, ó. Está cheio lá mesmo. É o quanto mais fundo. Esse é assim que a caça está caindo. É calça e sapato. Não, não pega nessa boca. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Olha só. Ei, tem uma bebezinha. Passando. 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 No restante. Que legal. Bebezinha. Olha Tonho, olha Tonho aqui, ó. Tonho e a menina de Francie ali. E a menina de Francie. Bebezinha. Vem se olhar o peixe, foi? Netinha de boca. É. Vem olhar o peixe, foi? E aí, como é que está a caçaria aí? Olha aí, ó. É, na boa. É, na boa. Não dá aqui, hein? Mas tem muitos, tem? Tem. Toma. Graças. Olha, peixe não, não, não. Aqui é uma barreira minha ali. Vem um pouquinho a água. É. Eu não tiro tudo. Ah, tiro não, é. Quanto mais na mão desse que tem aqui. É, muito peixe, né? O Marcelino aqui é muito pequeno, não tem? Não, não tem. Tem não. Tem não. Quando secar, Tonho, eu acho que vai ter, Tonho. Quando secar, né? Mas agora não está saindo, sabe? Peixe pequeno agora, né? Agora saiu uns quatro, cinco. Foi, hein? Na rede. Agora se secar tudo, acho que vai ter. Mas não tem não. Porque se tivesse com esse redução mais pequeno, saia muito. Tem daquele tamanho ali onde ele está. É? Daquele tamanho tem muito. Ah, sim. Já é frangotinho, né? É. Mas assim, pequeninho mesmo tem, não é? Bem pouquinho, né? E traíra que você pega. Do lado de traíra. Traíra, né? Vamos ver. Quando secar, né? Mas ele vai sair aqui, é? Arrugiar. É. É. Era bom ter ali, né? Vai tirar tudo. Se tiver pequeno, vai tirar tudo. Tem que fazer a limpeza, né? É. É. Mas as meninas chegam aqui e arrumaram. Eu vou pegar uma lágrima até uma bacila. Que eu fiz. O catão já vai jogando dentro, não é? É. É porque eu quero ver se eu vou pegar ali o cordão de barco. É. Olha, tá vendo? Olha uns pequenininhos ali. É. É. É porque é muito pesado a lama, né? É. 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 É isso. Mas agora tem peixe, viu? É. É. Mas tem na tarrafa. Oi? Na tarrafa. A tarrafa é ruim porque não é prata é isso. É. 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 Ô, 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 Marceline. E esse vai pegar o fome em barro. E esse vai pegar o dele? É. Esse não tá aqui não. No reinhão. No reinhão. Tá com o pessoal lá? É. Aqui. Aí você tá pegando os peixes e colocando logo lá. E aí, né? A lamaia funda, viu? Cercando logo o peixe. É. Pra ir no sofrer, né? Aê. Olha só, ué. Olha só, ué. Olha só, né? Olha só, né? Aê. 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 Ope. Erru. Tcha. Cora bebe. Vamos subir e beber aqui pra cima. Pega o saco pra verla logo ali. Grande de essas cartas. E essa minha Castanha? E as cartas do na... Opa, kir. Ô Tui, peg ela ali e bota ela aqui pra cima, que ela diz não melei a perna, eu melei a perna. Nao ta near. Olha a capa, pegá a carpa ligeira, Na mão e botar lá. Se tirar tudo na lagoa, o cara leva logo, né? É. Se tirar primeiro elas, elas escapam. Na mão, levando na mão, carregando elas. Na lagoa, não dá pra ela morrer, não. Olha, é um pangasso aqui. Morre, meu filho, morre, se deixar aí. Se deixar, é muito tempo, morre. Olha, bota naquele poço ali, vai na carreira. Vou pra depois levar logo essas capas, senão ela vai roubar. É. Leva logo as capas rápido. Ela é boa o outro balde. Agora tem esse outro balde pra ir buscar, né? Tem um pequeno ali, hein? Olha, gravando. E aí, William? Vai pegar seus teus? Olha aqui, ó. Olha, que lindo é esse. Um pesado pra ver o peso dele, né? Quanto foi agora, amor? 72, 73, 75, que eu fiz de William. 75. Já vai em quanto, amor? É 222 por 75. 297. Olha a diferença já, né? 298. Quanto vai botar, amor, lá? Quanto vai botar lá? 298. Já vai em 298. Mas quanto vai ser lá? Quantos? O que tiver, eu boto. Eu vou botar devagarzinho. Para ficar a jóia. Coloco o ele aí. Zero. Olha o meu. É um pouco a cara. E agora. Está lá em cima mesmo, né? É Está lá em cima mesmo? Uhum Agora está um peso aí para arrastar, viu? Um peso aí para arrastar, né? É 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 peso, viu? Agora aqui É 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 Mas ontem saiu um pangasso e saiu muito pangasso aqui A gente tem muita água aqui. É isso. A gente tem um canto de cenário amanhã. Amanhã tem esse aqui, ó. Você ainda mais vai pegar esse aqui amanhã? Eu vou limpar lá. Eu tenho que limpar tudo. E é? Mas você vai botar a máquina? Não. Tirar só os peixes. Só pra eu botar... E aí? Tá com baile? Vai para levar um miudinho. Deixa eu ver. Levamos quatro ou cinco. Miudinho. Não é poder. Olha. Olha. Imagina. Eu já sei que eu estou aqui, mas a ver do assunto. Não sei nada. E o rei, o rei foi? Parece que eu vim com o Padre Adriana lá em cima. É a coisa que eu não vou lá. Tá vendo? Tá rodeando. Tá rodeando aí. Rodeando aí. Rodeando aí, velho. Rodeando aí pra cá. A gente tá perto de novo, né? Posso perder? Olha. Tem que levar pra largar aí. VibU. Boa! Boa! C pecamopim. Poderam ver... Bora! Agora é pa arrachar até a filha. Bora. Bora! Bora! Agora dá pra pegar agora a filha a liberdade, né? Agora foi peixe! Mais outra! Cadê um? Cadê a água? Cadê o balde? Cadê as coisas? Cadê o balde? Pegando. Tá bom. Pronto, mais uma vez. Está aqui. Isso já chegou. O gel já chegou aqui. Mãe está aqui. E o joelma vem chegando ali. Joelma! Bora pegar o peixe. Agora cai na lama. Não fica cheirosa. Não é lama dele. Sai aqui. Sai aqui. Olha a mocha. Dá o balde. Dá o balde. Vai lá. Pegar de lá. É melhor. Você tem o balde para dar uma navalha aqui? Pegar alguém para dar uma navalha? Pegar as cartas primeiro. É, pega logo as cartas. É, pega logo as cartas. É, pega logo as cartas. Olha aqui. Mais balde de lá. Coloca uma cartas aqui em uma torna. Bota ali na perna. É pra botar a perna. É pra botar a perna. O que é isso? É, pega logo as cartas. O que é isso? O que é isso? É, pega logo as cartas. E aí, todo mundo? Olha os meus olhos. Meus olhos ficam feitos de... De lama. Toma. Olha. Só tem esse poço aí que é mais perto. Me deixa aí. Olha aí. Pera aí. Pera aí, pere aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí, rapaz. Eita, rapaz. Pera aí, pere aí. Pera aí, pere aí. Tem que pegar uma água, né? Vai levar os carpas logo. Cadê a carta? Cadê o saco? Pega ali. Tem uns peixe brindel aqui, ó. O que é que a gente lava, né? Se interessa nisso ou não? Eu não conheço. É a carpa. Ave Maria. Você vem voando. Sabe para pegar mais ainda? Eu quero uma carpa. Bota uma carpa para ela. É bonita. É boa, gostosa. E é boa. Eu gosto um pouco. Frito ela e para o outro pouco. Corta as rodelinhas dela, frita no óleo e depois passa no fogo. Bota aqui dentro. Eu vou despejar. Despeja mesmo. Despeja mesmo. Despeja mesmo. Despeja mesmo. Despeja mesmo. Olha, ela é grande. Qual? Esse aqui. Esse aqui, né? Olha que peixe boa. Aqui, tio. Olha que peixe boa. Bota essa capa se querendo. Tem mais ainda grande aí? Aqui. Olha que peixe boa aqui. Bota ela aqui. Olha que peixe boa toda. 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 Tem três ali. Faltam um. Olha um. Um é esse aí? Um. Olha ele aqui. Aqui. Olha. Onde eu peguei? Está melhor. Está bom. Está tendo. Mas bota mais. Tem que levar mais gente. Bota mais gente. Pesa esse também. O que é esse? Cinco e trezentas. Aí peça esse aqui. Aí tem trezentas de lama. Vamos dizer cinco aí. Vamos dizer quanto essas trezentas. Feito amelado. Vamos lá? Essas duas você pede. Vou dar cinco também. Quatro. Quatro e quatrocentas. Bota outro. Diz quatro e nove. Diz quatro e nove. Diz cinco, não? Cinco e cinco. É. Aí dá dez. E tem um desconto. Cinco. Tá bom. Tá bom. Vê o preço, né? Cinco e cinco e dez. Não. O preço é mais. Quem dá é trinta o quilo. Eita. Mas quando sai no YouTube, ainda é mais caro. Não. Pode cortar. Cinco e oitocentas. Cinco e oitocentas. Completa os seis aí, né? Bota mais um. Bota mais um. Bota mais. Mais seis. Seis. Pronto. Seis. Cinco e cinco. Dezesseis quilos. Dezesseis quilos. Dezesseis quilos. É a quinze. Não é, Marcelino? É a quinze, é. Eu tô por dentro. Agora tem um detalhe. O dinheiro ficou no carro. Eu dou a seu Edson. Pronto. Aí dá quanto o valor? Aí. Dezesseis. Dezesseis quilos. Dez dá sessenta. Dez. Dez. Dez dá cento e cinquenta, né? A quinze. É nesse mesmo. Dez dá cento e cinquenta. Dez dá cento e cinquenta. Dez eu convidia? Ganhei todo mundo agora. Ganhei, Paulino? Ganhei todo mundo agora. Dez e quarenta. Dezrus e cinquenta. Está confiando em mim, não? É melhor. Que o banco eu tive. É. Dezuas e cinquenta. Feito. A gente fechou aí. Como? Como é? Bota um de quebra. Bota um peixe aqui. Tá bom. Tá um. Esse aqui é do... Pronto. Fechou. Fechou de 150. Da lama. Pronto. É o cabanço. Não, tá bom. Agora aqui nós vamos pesar para... E o meu? A minha vai sair de grande? Eu não sei. Vamos pescar ainda. Vamos esperar? Quer pegar logo desses? Se vocês não vão deixar, eu tenho que invadir na lama. É? Vou pegar na lama. Não, não é hoje. Não, não é hoje. Não, não é hoje. E como é que vão pegar aí na... Não, não foi? Vamos pegar na lama. Vamos pegar com o Redux, né, Dango? É. Pronto. A gente fica pegando. A gente pega a conta dela. A gente vai me deixar borrar a ideia. A gente não ia mesmo. Cadê o peixe? Vamos pegar logo o peixe. Não vai pegar logo o peixe. Não vai pegar. E aí, o que você fez? Não, meu cara. Acabou. Acabou o peixe. É de Tonho. Mãe não tem, né? Passar ele, a mulher pega. Fica o fedor, menino. Vai para ela aí. Vai aparecer o peininho meu, porque passou o peininho. Vou botar tudo aqui. Aí, você faz um preço bom, né? O que você faz um preço bom, né? O que você escondeu? Vou botar um bom. Eita, meu Deus. Três e quatrocentos. Já troca. E vamos enchendo mais. Eita, fome! Vem com o papel, foi? Eu já estou cascando, né? Eita, massa. Seis e novecentos. Seis e novecentos. Seis e novecentos. Bota logo uma para trás. Sete quilos, vá. Bota esse aqui. Sete quilos. Sete quilos. Sete. Um peixe de quinhentas. Bota para o seu grelo. Isso. Vai tomar uma das leitrões, não tá? Isso. Sete quilos já vai dar sessenta reais. Né, Willian? Vamos lá, hein? Sete quilos. Sete quilos. Sete quilos. Sete quilos. Sete quilos. Sete quilos. E aí, meu pessoal? Minha amiguinha. Se controle. Se controle. Estamos aqui na lama. Estamos aqui na lama pescando. Terminamos a pesqueira. Tiremos todo o peixe. Aí, as meninas ainda estão aí querendo mexer nessa lama para eles pegarem alguma. É difícil demais. É verdade. Já catemos todos os peixes. Foi uma benção hoje. Botei praticamente 900 peixes lá no meu viveiro, lá da lagoa. E o Antônio e o Maseraldo levaram bastante peixe para a criação deles. E todo mundo ficou satisfeito. Graças a Deus. Deu tudo certo. E vendi bastante peixe hoje ainda. Não foi? Vendi 12 quilos aquele menino. Vendi 10 quilos as hominhas. E saí vendendo. Vendi mais de 30 quilos hoje. Graças a Deus. E hoje foi o encerramento das nossas pescarias aqui do poço. E só daqui uns três meses é que eu vou pescar aqueles peixes lá que eu estou botando lá. E é mais um vídeo. Um abraço para todos vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, minha gente. Fiquem todos com Deus.